Então bora, bora, bora! Temos aqui, Cauã. Salve, dá um salve na galera de casa aí, pai. Salve, salve, galera. Boa segunda pra nós, a todos do Telespecto. E Marinho, diretamente de Brasília. Fala, Marinho, dá um salve pra galera. Salve, salve. Satisfação Geral que tá online. Licença pra chegar. Salve meu mano, Cauã, Bob Geral da BDA. Tamo junto, meus amigos. Então, lembrando aqui, né? Temos os dois jurados do Interestadual frente a frente, velho. Que coisa, né, mano? Dois monstros, velho, do rap nacional. Estão se enfrentando agora. E quem começa? Marinho no ataque, Cauã na resposta. E você de casa vem comigo. E quem quer batalha pão? Grita sangue! O sangue escorre, calma que eu vou começar. Aê, Cauã, presta atenção, vou te atacar. Cê tá fazendo conta? Eu vou quebrar na prática. Não ganha na batalha, muito menos na matemática. Mais um então eu continuo. Eu nem preciso de dois. E você eu subtraio. Que eu vou fazendo por aqui na fita que eu não caio. Eu vim multiplicar e te mando pra parar no raio. Não ganho na matemática. A truta vai se fuder. Cê nem sabe quantas rimas tem que fazer. Vai vendo, irmão. Já chega aqui na resposta. Mostrando que o Marinho rimando é um bosta. Sabe por quê? Vai além. Toquinha da Vans. Mas perder é igual seu Valença. Tu vens, entende? Faço essa rima. Cê não prende. Bater de frente com Cauã, você se arrepende. Você não entenda nada, não precisa de quantidade. O MC Marinho manda é na qualidade. Que eu tô fazendo a fita que não tá apagada. E eu tô te consertando essa raiz quadrada. Essa raiz quadrada, eu chego pelo mundo. Comparado o seu, o meu talento é ao cubo. Entende? Faço minha rima que não para. Tipo ao cubo, eu te mato naquela sala. Não mata na sala, cê não ganha num grito. Eu construo o pirâmide, sou o faraó do Egito. Que eu tô fazendo aqui na fita pra te mostrar. Cê vai tomar patada, sai pra lá Cleópatra. É, ele é o faraó. Que trocou a pirâmide por dois papel de pó. Eu vou seguindo agora desse jeito aqui então. Fazendo aquela rima, já matei esse vacilão. Cê só pode tá zoando, acho que tá de brincadeira. O Marinho não cheira pó, mas acaba com tua carreira. Que eu tô fazendo agora por aqui pra te mostrar. Cê pode pôr na frente, o espoirador já vai puxar. Você que é o faraó, eu que saio com a Cleópatra. Qual é a sensação de perder permissão alcoólatra? Faz o meu verso desse jeito. Essa é minha rima e pra matar você hoje já tá perfeito. Primeiro round na casa, meus lindos. Vem com nós na votação. Lembra que eu falei? É agora que vocês agem mano. Chega com nós aí ó. Clica na enquete. MC Marinho atacou. MC Cauã respondeu. Um minutinho pra você de casa interagir. Bora que bora. Temos quase 7 mil pessoas nessa transmissão. Bora compartilhar essa live. Lembrando também que você que tem Amazon Prime. Esse é seu momento galera. Você pode escolher um canal da Twitch pra se inscrever gratuitamente mano. Então, coloca aí. Inscrever-se com o Amazon Prime. E poucas tio. Poucas mano. Todo mundo que se inscrever aí ó. A gente vai dar um salve aqui especial também. Nosso mano JP tá ali na ligação da moderação. E é isso mano. Avisa nós JP que nós vai dar um salve em todo mundo aí que se inscreve no nosso canal. Fechou? Bora. Bora. Bota ele. Você é tipo o saraó cuzão. Eu sou tipo o povo hebreu. Fugindo da escravidão. Rimei? Não me assemelho. Moisés bateu o cajado no chão. Fez beat e eu abri o mar vermelho. Entende essa parada truta. Eu vou mostrando que isso aqui em nossa rima é luta. Eu vou fazendo esse verso. Não trago desculpa. Mas se eu matar mais um otário eu não carrego culpa. Yo. Cê não carrega culpa que cê nunca mereceu. Cê tá contando caô. Você é muito é fariseu. E você não atravessa sabe que eu não tenho dó. Eu sou Moisés do Egito e te bato igual popó. Meu cajado não é normal. Ele é mental. Faço tudo e executa aqui com a corda vocal. Bilidade anormal. Pra você não tá legal. Respeita é o marinho de Brasil a Senegal. Sabe por que eu rimo melhor? Porque quando eu ouço merda meu truta. Minha paciência não é de Jó. Entende essa aqui? Olha só. É tipo a galinha que só cria co-co-co-córicó. É papa co-córicó. Mas aqui não tenho dó. O meu verso em Salomão cê sabe que cê é pior. Por aqui eu vou mandando e eu tô sem critério. Se pegar minhas rimas vão criar mais um provérbio. Co-co-co-co-córicó. Eu faço uma prece. Quem ganhou ganhou. Quem não ganhou esquece. Vou fazendo essa rima aqui. Mostrando esse verso que eu mato esses tipos de MC. Cê quer cantar de galo? Sua rima não encanta. Me chama de galinha com um ovo na garganta. Aí você se espanta e saia de fininho. Não sou galinha mas respeito todos filhotinho. Cê tá ligado truta vou falando para tu. É que você é galinha tá com ovo no seu cu. Vou seguindo desse jeito olha só aqui então. Mostrando esse verso você é um vacilão. Quem não aguenta sempre apela pra falar um palavrão. Mas eu não eu desço nivo nem um baixo calão. Que eu vou fazendo ao vivo que você é muito otário. Vocabulário na cabeça me chame de dicionário. Oi. Um minutinho para você de casa voltar certo. Essa aqui é a sacaninha. Essa daqui é a safadinha. E essa daqui é a sapequinha. Oi. E temos aqui a do DJ que é a sem vergoinha. Tudo com S né mano. Cê tá ligado né pai. Um beijo a todos vocês que estão assistindo. BDA ao vivo com quatro câmeras velho. E tá mano. Estamos evoluindo né galera. Graças a Deus. 7 mil pessoas ao vivo. Bora bater 10k hoje galera. Compartilha no grupo. Chama a vó. Chama o tio. Chama o vizinho. Até aquele que não gosta de rima vai ter que ver nós hoje. Vai ver eu gritando igual uns louco aqui. Vamos. Vamos. Votação tá valendo hein. E aí. Vocês estão participando da doação galera. Cada centavo mano. Cada real. É equivalente aí mano. A doação pro campeão. 100% vai ser doado pro campeão de hoje. E a galera de casa foi com. Kauan. Próxima fase. Satisfação. Valeu família. Nos vemos em breve. Tamo junto monstro. Tchau. 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 Tchau.